Fala galera, tudo bom? Aqui é o Didi do canal DidiD55 ou no caso Silent Games Delocadora. Esse canal na verdade ele foi criado há, se não me engano, 4 ou 5 anos, mas na época eu não tinha ideia de criar um canal de games, nem nada disso. Por isso o nome foi DidiD55 e depois eu mudei a nomenclatura para Silent Games Delocadora porque eu tenho uma lan house de jogos, de consoles, né? Por exemplo, aqui nós temos Playstation 4, temos Xbox One, temos Nintendo U, temos Nintendo 3DS, temos PS Vita, temos Playstation 3, né? Qualquer 60, temos... E eu estou sempre tentando trazer os meus principais lançamentos, né? Nós temos aí, por exemplo, para o Xbox One, nós temos o Forza Horizon 2, nós temos o Star Trek Elite 3, né? Ainda vão vir aí, os principais lançamentos aí são 7 Overdrive, Call of Duty Advanced Warfare, e também para o Xbox One, né? E também para o Xbox One, né? Que nós temos aí o Plant-Fest Zumbi, nós temos o Thresh Air Force Remasterizado, nós temos aí também... Nós temos também... Nós temos também... Nós temos também... Cara, vai de cabeça aí todo mundo, nós temos Diablo, temos Destiny, temos... Dive Group, né? E temos muitos outros jogos aí que estão chegando, né? A gente está sempre... A gente sempre tenta pegar aí o máximo possível e para galera, os clientes jogarem, né? E... Locador é mais um nome, é devido assim... Eu, por enquanto, não estou lotando os jogos. É mais muita adição, né? Eu cresci nessa... Esse mundo das Locadoras, né? Com o Nintendo, aquele Neo Geo de Vitão, a questão daquele controle da Arcádia, né? E... Aí eu coloquei e os clientes se acostumaram, ficou bem legal, né? E... O canal vai passar por várias modificações, porque agora eu estou gravando os meus vídeos, mas, digamos... É... Vou tentar gravar mais profissionalmente mesmo, que está dando... E... Vamos lá, né? Eu ainda estou... A minha narração ainda é bem detalha, mas... Eu estou tentando melhorar, né? Cada vez mais. Estou tentando acostumar, que eu não era acostumado a fazer vídeo no computado, né? Sem... Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tem várias novidades aí. A gente está... A gente está... Tentando fazer aí um vídeo, por exemplo, que vão ter... A gente vai fazer tipo um pequeno jornal, né? A gente vai fazer a ideia, por exemplo, que a gente faça um formativo, né? Um pequeno jornal, inicialmente semanal, né? E depois, quem sabe, aí até... Em breve, né? Diário. Uma das principais agências do mundo dos games, né? Game plays, né? Assim... Pelo menos... Um... Dois ou três aí... Por semana, né? E... Vamos melhorar aos poucos, né? Vão vir muitas novidades, entendeu? E... Pera... É... Bastante novidades mesmo. Igual... Gente, olha... Não queria incomodar vocês, né? Não queria incomodar vocês, eu peço por favor, se eu fosse a vontade de vocês, né? Dê um like no vídeo, viu? Adicione aos favoritos, que ajuda bastante, né? A divulgação do canal. Ao canal crescer cada vez mais. Se inscreva no canal aí também, aqui na parte de baixo do vídeo. E também, por exemplo, ó... Na... Do lado do Dr. Cucuti... Tem uma rodinha, né? Uma... 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 Uma engrenagemzinha. Que você clica... Pra poder... É... Confirmar. Você quer entender as notificações, né? Caso... Não é... Nem... Nem confirmar. É que você... Clica ali. Salve. Tem que ter notificação do canal. Porque o... O YouTube... Ele não... Ele não envia, né? O aviso de novidades pra todo... Pra todos os usuários. Então... Você clica ali... É... 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 Né? Clica em salvar. Clica em salvar. Pra receber notificações. E aí você fica sabendo, né? Sempre das principais novidades do canal. Desculpa! Eu tô, tô, tô... Assim... Eu tô prestando atenção no jogo aqui, adivinho que eu tô meio, assim meio perdido aí nessa questão de narrar. Mas muito obrigado pela paciência e pelos incentivos. E ó... Como eu já disse e volto a repetir, vamos ter muitas novidades do canal. Desibre. Aguarde. Rapaz, nós vamos ver aquela... Ah não, não foi a meninazinha não, foi o cientista com arma de peixe. Desculpa aí também a galera levando a pouco aqui o alarme que ela tocou. Foi mal. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Vamos lá, vamos lá. O importante é se divertir. Tem uma mensagem pra galera. Gente, não importa a plataforma, vamos parar com a reserva de ritmo. O importante é ser Xbox, Playstation, o que importa é a diversão. É pra respeitar sempre o gosto do amigo, porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas. E se divirtam. Quanto menos vamos nos preocupar com a questão de qual é melhor, qual é pior, essa coisa toda, mais você vai se divertir. Valeu gente, muito obrigado. Desculpa em qualquer coisa. Obrigado pela paciência. Se inscreva no canal aí, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, adicione as favoritas que ajuda muita gente. Se não for comentar vocês, muito obrigado, valeu, boa noite e bom dia. Tchau, tchau.